Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Meninas, eu tô aqui na praia tomando sol, tô aqui no Guarujá. Mentira, que eu tô aqui no quintal da minha casa, no bronze. Mas fala a verdade, meninas, parece uma praia. Isso daqui tem até as ondas. Fala sério, meninas, mas não é isso que eu vim fazer aqui hoje, é dar dica pra vocês aí. Então vamos lá. O que eu ia falar pra vocês, meninas, é a respeito do horário. O pessoal tá com bastante dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês, porque eu sou dessa. Então vamos lá. O que eu ia falar pra vocês, meninas? Não marcar cliente tipo 9h, 9h15, vamos falar que a pele morena se marcou 9h15, 9h30. Não façam isso. E também em relação às peles brancas, não marque cedo. Tá? Por que que eu tô falando pra vocês? Como que vocês vão ter que fazer? Faça por ordem de chegada. Muito simples. Porque muitas vezes as meninas marcam horário e chegam atrasada, atrasam uma hora, atrasam 40 minutos e você fica lá esperando, tá? E elas ficam bravas se você passar as outras na frente. Então eu já falo logo de cara. Quer marcar horário? Beleza, é por ordem de chegada. Eu abro tal horário e fecho tal horário. O horário máximo que você tem que chegar é esse horário. Por quê? O pessoal é acomodado. Meninas, pensa no pessoal acomodado. Muito acomodado. Se você fazer dessa forma, vai dar super certo do que se marcar horário. Porque daí você fica mal estressada, porque você marcou uma cliente 9h e ela aparece 9h15 e das 9h15 você já marcou outra. Tá entendendo? Então faça dessa forma aí que vai ajudar vocês. Tá bom? E se ficar brava, é por ordem de chegada. Quem chegou primeiro? Você? Então vem. Quem chegou segunda? Você? Então vem. É por ordem de chegada, tá? E assim, eu coloco o horário assim pra bronzear, vamos supor. Pele branca. Chega às 7h30 da manhã, 8h. Beleza. Pele morena. Chega às 9h. Tá certo? E tem que ter um horário assim pra elas chegarem. No caso, pele branca, no máximo até as 9h. Não ultrapassar das 9h. Certo? Ela tem que chegar umas 8h, 7h30, 8h. Até 8h30 dá pra chegar uma pele branca. Fora disso, nem pegue pra fazer, meninas. Porque vai dar dor de cabeça pra vocês depois. Tá certo? E o horário pra ela chegar, mais ou menos, todas até 9h30. Tá? Principalmente as peles morena. Vamos supor, as peles morenas vão chegar no espaço de vocês, mais ou menos, umas 9h30. Porque meio-dia é o horário de todo mundo sair do sol. Tá joia? Então, foque nisso. Fale pras suas clientes. Vai marcar? Vai. Por ordem de chegada. Eu começo a atender às 8h. Que hora, mais ou menos, você tá querendo vir? Ah, umas 9h. Tá marcadinho, então. Mas é por ordem de chegada. Já fala assim, porque senão elas ficam bravas. Fica falando que esperou uma hora, que tá lotado, que assim... Não. É por ordem de chegada. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. É assim que funciona. É assim que vocês vão fazer e vai dar super certo. Vocês vão ver. E o horário máximo pra chegar? Recapitulando a aula de hoje. Vamos lá. O horário máximo pra chegar, pele branca, até umas 8h30. 8h30, 9h no máximo. Porque 9h, meninas, vai chegar as peles morenas. E elas saem às meio-dia. Então, todo mundo tem que chegar até às 9h30. Passou desse horário, não atendo mais ninguém. Não, tudo bem. 10h, uma pele morena, negra, chegar, beleza. Porque meio-dia, dá pra você fazer frente e costa. E meio-dia ela já tá livre. Entendeu? E tem que... Ai, meninas, é um... Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, meninas. Vocês tem que ter uma paciência de Jó. Sabe o Jó? Tem que ter paciência de Jó. Porque olha, é cada uma de um jeito. Tem dia que elas estão estressadas, não estão bem, estão com os hormônios afro da pele, estão viradas no girai e chega aqui no bronze e quer descontar em você. Então, você vai ter aquele jogo de cintura pra lidar com esse tipo de situação. Tem umas que chegam aqui, já não vai com a cara da outra, fica falando. Ai, horrível. Gente, você tem que... Ai. Trabalhar com bronzeamento é ser psicóloga também, viu? Tem que chegar aqui, ouvir tudo e só falar. Aham. Eu vou falar uma coisa que minha professora de estética me ensinou. Gente, chegou no espaço de vocês, vai falar mal do cabrito, do marido, do esposo, do filho. Aham. Complicado, né? Você acha que ele fez isso? Aham. Complicado, né? É só isso que vocês vão falar. Vocês não vão dar opinião. Se a Laura quiser largar no marido, ela larga. Não, 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 não desse o ponto de vista. Porque depois ela vai fazer o quê? Você vai ter lá nas redes sociais, ela fala que o marido é isso, que é aquilo que traiu ela. E depois ela vai ficar com vergonha de você e vai te bloquear. E depois não vai aparecer no seu bronze. Então, você tem que ser imparcial, certo? Vai falar mal dos outros? Aham. Complicado, né? Nossa, verdade? É assim que funciona. Nossa, não tô sabendo. Verdade que ela montou um bronze? Ela montou um bronze ali em cima. Boa sorte pra ela. Ai, meu marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fez isso, fez aquilo comigo, me traiu. Verdade. Nossa, complicado, né? Ponto. Não dê opinião. Não fique a favor, nem contra, porque depois volta pra você. É uma dica da Feitosa Bronze pra vocês. Tá bom? Vocês têm que trabalhar com inteligência. Vocês vão ter que ter esse jogo de cintura, porque lidar com o ser humano, meninas. Olha, ainda mais com... Ai, eu sou mulher, meninas. Mas olha assim, gente, pensa no bicho danado que é mulher. Vem pra cá, tem dia que tá legal, tem dia que tá bem, mas tem dia que vem, que você fala assim, gente, o que aconteceu com ela hoje? Não tá de TPM? E você vai ter que tá como? Sorrindo. Vem, meu amor, bom dia, feliz. Tá entendendo? Eu sei que nem todo dia a gente tá bem, mas tenta separar a sua vida pessoal da vida do seu trabalho. Porque vai fluir bem melhor, com certeza. Tá bom? Agora eu vou trabalhar com bronze, eu tenho que tá bem pra atender minhas clientes. E chegar em casa, se brigou com o marido, resolve depois com ele. Tá bom? Não levar as coisas de casa pro trabalho, nem as coisas do trabalho pra casa, porque senão você não vive. Tá certo? Então é isso que eu ia deixar pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Agora eu vou curtir aqui meu sol, na minha praia do Guarujá, com essa areia branca. Bem que se fosse, né, meninas? Olha isso aqui. Gente, não é? Olha que paisagem bonita. Gente, eu fiquei apaixonada. No dia que pintaram isso aqui, eu fiquei uns 3, 4 dias só observando a paisagem. Gente, o pessoal dá feedback. Nossa, feitosa, eu venho aqui e parece que eu tô... Nossa, eu sinto uma paz. Parece que eu tô na praia de verdade. E realmente, é essa a sensação que eu quis causar. O que que eu vou fazer? Quando eu tiver tempo, tempo, meninas, tempo, tá? Eu vou pintar essa parte aqui, ó. Mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. Então você que tá assistindo esse vídeo, gosta da feitosa bronze, deixa um like pra feitosa aí, deixa alguma coisa nos comentários aí. Se inscreva aqui no canal também pra ajudar. Me dá um feedback. O que que você acha que eu devo fazer naquela parede? Olha. Tá vendo? É a parede perto do chão. Eu não sei, vou pensar. Será que eu continuo fazendo a praia? Ou senão vai ficar muita praia também, né? Ou eu posso montar uma outra coisa, não sei. Pessoal, preciso de vocês agora. Vamos lá, vamos dar dica pra feitosa? Deixa aqui nos comentários o que que vocês fariam nessa parte aqui, ó. Eu até pensei, falei assim, eu vou cobrir e vou fazer umas partes de fazer massagem, estética, limpeza de pele. Mas depois eu pensei melhor, falei, ah não. Vou pintar mais uma praia. Aí depois eu mudei de ideia. Mas assim, preciso de vocês. Deixei nos comentários pra ajudar a feitosa. E é isso aí, meus amores. Os seus comentários vão ser de grande importância pra mim. Eu vou ler todos. Prometo e vou deixar um coraçãozinho bem fofo. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Olha o seu hino, gente. Maravilha de Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Tudo que vocês forem fazer, faça com muito amor, com muito carinho e dedicação que o sucesso vem. Tá? E quando eu comecei isso aqui, não tinha nada. Era chão batido de terra. Meninas, foca no seu. Vai trabalhar, regaça as mangas. Que Deus tenha um propósito na sua vida. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.